Imundo, porém, na política. Primeiramente, nós vamos começar com Lula, certo? Lula. Presidente Lula. Presidente Lula, nós vamos tirar nove cartas para cada um. Lula. Eu não sei, gente, eu peguei essa mania de soprar o baralho, parece que as minhas vidências fluem. Ai, gente, vamos começar com o Lula aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove. Meu Deus, gente, olha a bomba aqui. Bom, vamos lá, tá? Sobre o Lula. Eu chego a estar sentando com as pernas abertas, gente, porque com essa barriguinha aqui não consigo mais sentar. Primeiramente, lembra que a Shai fala sempre que a Shai não gosta de falar sobre política, mas, gente, eu não tenho partido, tá? Já expliquei pra vocês que eu tinha votado na... Ai, meu pescoço, estralou tudo, tô crocante. Como é que é o nome daquela moça Simone, eu acho? Eu não votei nem no Lula e nem no Bolsonaro. Portanto, eu vou ler exatamente, né, o que está aqui. Combinado? O que que saiu para Lula, tá? A carta do livro da torre e dos pássaros. E a carta da pensamento. Pensamento confuso, tá? A sensação que me dá aqui, olhando pra... Pra essas cartas, é como se ele tivesse... Presta atenção, gente, no que eu vou falar aqui, tá? Ele vai ter alguma coisa referente à cabeça, que vai levar ele a exames e a hospitalização. Por quê? Quem me segue sabe que eu gosto de estudar muito o baralho, tá? É como se... Eu sou uma pessoa, como eu falei, eu tenho TDAH, porém eu tenho genialidade. Eu consigo aprender com muita facilidade e facilidade maior do que as outras pessoas. Então, tudo entra muito rápido na minha cabeça. Não que isso seja 100% bom, porque me prejudica também. Mas, a carta da Lu, aqui explicando pra vocês pelos meus estudos... Ela tá me mostrando que vai ter um problema relacionado, tá? Referente à cabeça. Vamos lá. O que que pode ser, Shai? Um problema circulatório, um surto psicótico, uma enxaqueca desencadeada por um aneurisma. Porque me fala muito algo relacionado à cabeça. A carta do jardim mostra que ele vai tentar ir para outro país. Para fazer um tipo de tratamento avançado. A sensação que me dá, que pode ser que esse tratamento seja nas escondidas ou na oculta, sim. Tá? Pode ser. Mas eu creio que a sensação que eu tenho é como se fosse... É como se fosse, gente, um... Ele quer... A sensação que eu tenho é que ele quer esconder, tá? Eu também consigo ver uma mulher conversando com ele, eles em uma mesa, conversando sobre esconder algo que tá se passando com ele. Como se não quisessem que ele perdesse um tipo de... A avó baiana já falou sobre isso. Vamos fazer o seguinte, gente. Stop. Vocês já sabem que essa pessoa, ela tem um quê contra mim. Não é novidade pra ninguém. Correto? Segundo. Eu nunca falei mal desta pessoa aqui. Eu sou ética, tenho inteligência emocional, mas eu percebo que eu incomodo de um tamanho que eu nem sei explicar. Se essa pessoa já falou sobre isso, ok, a evidência dela, eu super respeito, aceito e tudo bem, ok? Mas aqui é minha live, aqui são as minhas previsões. Se você acha que não está bom, é só você ir pra lá. Eu não desejo mal desta pessoa, mas não quero dar espaço pra essa pessoa aqui. Afinal, né, gente, eu sou uma pessoa muito famosa. Muito famosa. E fiquei conhecida, graças a Deus, pelos... Pelos meus... Pela minha humildade, tá? Deusa, então assim, ó. Vou te pedir pra te ficar aqui na live pra gente, Simone, não puxar essa energia. Vocês perceberam que eu não falo mais nada? Porque eu não preciso. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos lá. Mudando a energia em 3, 2, 1. Aqui denota, então... Tem coisas bem sérias aqui, tá? Que não dá pra gente ficar levando na brincadeira ou achando que é só sensacionalismo. Como eu falei, a minha profissão, respeitem. Tem algo na cabeça do Lula, sim. Carta da Lua, gente, ó. Presta atenção aqui. Lua. Tá? Lua. E ratos. Lua. E ratos. Uma doença referente à cabeça. Certo? O que que eu vejo também do Lula? A carta do pássaro me faz... Quando eu olhei a carta do pássaro, me veio assim na cabeça. É como se... Eles tivessem uma situação... Vamos chamar de congresso ou reunião, tá? E ele fala uma coisa, tá? E daqui a pouco, ele tenta se... Como é que eu posso explicar? É como se ele não quisesse falar aquilo, mas aquilo saiu. E vira burburinhos. Tá? Então, é como se... Aquilo foi uma frase infeliz do momento. Uma frase mal colocada. Tá? Então, o que que mostra aqui também? Ele e o Bolsonaro, gente... Eles vão entrar em um atrito muito feio. Com provas de ambos os lados. A carta do caixão... A carta da âncora me representa... Que o Lula... E alguma pessoa de fora... Presta atenção no que eu tô falando, gente. E alguma pessoa... Alguma pessoa de um país de fora... Tá? Estão... Como é que eu posso explicar? Pera aí, pra não me comprometer. Porque vocês... Vocês invertem tudo que a Shai fala, né? Então, tem que ter cuidado. A sensação que eu tenho é que ele tá se comunicando com alguém de outro país. Tipo, um país... Vamos dar um exemplo, tá? Argentino. Vamos botar, assim, um cubano, um argentino. Eu não sei. Me representa uma pessoa que fala quase português. Então, me representa uma pessoa de som puxado. Então, pode ser um argentino, um cubano. E, através disso, eles vão ter... Um problema muito grande. Até mesmo judicial. Gente, lembrando que eu não acompanho política. Não acompanho. Se vocês me falam... Ah, então o que tá acontecendo com o Lula e o Bolsonaro? Não sei. O que eu vejo é o que está nas minhas... Cartas. Nas suas coisas, notas, ele deveria ter desencarnado no passado. Sobre a minha previsão do desencarno, eu não retiro. Tá? Porque, assim... Vejo, infelizmente, vida curta. Isso me preocupa, porque... Né, gente? Enfim. Enfim, né, gente? Mas, eu vejo esse perigo. Eu não vejo vida longa, mas eu não sou Deus. Eu sempre o indico. Deus está no céu. E Ele há de nos ajudar. Tá? Então, vamos lá. Aqui também me mostra a carta do livro. Ok, não acompanho, mas essa é de hoje, não é a previsão. Já está na mídia. Mas, daí, o problema é da mídia. Eu falei pra ti que eu não assisto televisão. Eu não acompanho. Eu tô lendo o que tá saindo no baralho. Tá? Então, aqui me mostra isso. E também me mostra... Vamos tentar abrir mais aqui. A carta do livro falou de um segredo. Vindo à tona. Este segredo, tá? Pode ter algo relacionado até a religião. Até eu fiquei boiando agora. Fiquem aí que vai ter montinhos pra vocês, tá? Aqui tem algo que vai ter relacionado à religião. Não consigo saber o que que é, mas é uma polêmica que envolve o Lula e religião. Outra coisa. Vai ter a tentativa de ir para outro país. Eu não sei agora dizer pra vocês se ele vai ir por tratamento de doença ou o quê. Eu vejo também ele abrindo algum tipo de ONG. Tá? Uma ONG. Uma ONG bem grande, juntamente com outro país ou outro estado. Tipo assim, vamos unir dois estados que vai fazer o intermédio dessa ONG. Tchau. Tchau.